A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG Games de volta e gurizada, dessa vez eu venho trazendo a gameplay aqui no PES 2018 no Playstation 3 mais uma vez, e dessa vez vai ser uma análise aí do que eu tô achando do PES 2018 a demo até o momento. Então essa gameplay eu já tinha feito, já tinha jogado, né? E agora eu vou estar aqui só comentando com vocês enquanto a gameplay rola. Então, gurizada, o que eu posso dizer do PES 2018 até o momento? Tem muitas coisas que eu quero falar e eu vou tentar falar tudo durante essa partida. Primeiramente, cara, a Konami finalmente acertou no PES 2018, esse PES 2018 ficou perfeito pra mim, a realidade não precisa mudar nada, cara, nada mesmo. O que a gente precisa agora é costume, é se acostumar com essa jogabilidade do PES 2018. Algumas pessoas vão me perguntar, mudou alguma coisa? Sim, cara, mudou muita coisa nesse PES 2018. E eu vou citar aqui agora algumas coisas que eu reparei. Primeiro de tudo é a marcação, mano. Aquela marcação agressiva no R1X, quando a gente pegava e segurava R1X, e o jogador ia pra cima, e tu botava o quadrado e ia a dois, e cara, e matava o jogador ali, tá ligado? Marcava ele, matava, não tinha como ele sair daquela marcação. Já nesse PES vai ser um pouquinho diferente, não é tão automático assim. Não vai segurando R1X, tu já vai conseguir pegar a bola. Vai ser uma coisa mais manual, a marcação, posso dizer que tá um pouquinho, um pouquinho, não, tá igual. Tá um pouquinho parecido aí com o do FIFA, onde a gente tem que levar o jogador até a bola, aguardar, marcar o outro que ele poderia tocar, né, meio que recuar um segundo jogador. Então isso daí são algumas coisas que eu reparei nesse PES 2018. É uma das coisas, né, ou não algumas, uma das coisas, que é essa marcação. Outra coisa, velho, que eu posso dizer da gameplay, é a fluidez, né, a fluidez, o controle de bola. Mano, eu não sei, cara, como é que eles conseguiram mudar tanto. Pra quem jogou muito em 2017 e vai pro 2018, vai sentir uma diferença imensa, velho. E outra coisa é, na jogabilidade dessa fluidez, esse controle total, é que a gente vê que tem umas movimentações diferentes, cara, muita movimentação diferente. Onde quando a gente vai lançar uma bola muito forte, que o jogador tá meio pra dentro, assim, tá ligado? De uma jogada, o cara tá com um cara destro, um cara que chuta com a perna direita. E o cara tá pra direita, que é assim, olha o golaço que eu fiz, cê é louco, hein, mano, cê é louco. Daí o cara tá bem pra direita, ele vai dar com três dedos e ele dá com força. Mano, cara, eu achei isso aí sensacional, velho. Eu achei isso aí sensacional, o jeito que eles chutam na bola, que eles tocam na bola. E tá uma realidade muito, muito, muito massa, cara, muito massa. A gente vê a movimentação do jogador quando ele vai fazer um chute, quando ele vai fazer um passe. Olha essa movimentação do Messi, nesse gol que eu fiz, cara. Cês podem ver que ele mexe todo o corpo, olha o jeito que ele vai tocar a bola, mano. Sério, teve mudança, teve uma mudança drástica aí na jogabilidade, na movimentação dos jogadores. E isso daí foi uma coisa, assim, que, cara, eu achei fantástico. Nesse próximo 18, a jogabilidade foi uma das coisas que mais me motivou aí, mais me alegrou nessa demo. Outras coisas, ali no meio do campo, né, que a gente vê que agora a gente sai jogando, tocando pra trás, né, que agora os jogadores saem assim, né, no futebol, onde a gente toca a bola pra trás, com um jogador apenas. Isso aí já tava na hora de acontecer, né, no PES, e agora aconteceu. Outra coisa era as cobranças de falta, que agora a gente não tem mais os guias da precisão, né. A gente apertava R1 e habilitava ou desabilitava, agora não temos. E eu achei isso aí muito melhor, tá, e que nem o PES 2018 nas antigas, que era, realmente era assim, velho. O PES 2018, o PES, né, o futebol, o Nigueiredo, que não tinha setinha, a gente só pegava a bola e tinha que composicionar ela, e depois ali, mano, a gente ia botando pro lado e pro outro, depois que chutava a bola, e aí ia fazer a curva. E isso aí, eles colocaram nesse PES e ficou perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. Outra coisa é o cruzamento, velho. Muita gente perguntou, cara, tem gol de cruzamento aí? Claro que tem, mas não, é que nem no PES 2017, né, naquele burgui. Agora os zagueiros são muito mais inteligentes, eles tiram a bola de uma forma muito mais seguida, né. Aquela coisa que tipo, ah, de vez em quando, não, mano, eles tiram a bola. Se posicionar e tu apertar o quadrado ou o X pra afastar, mano, ele vai tirar a bola. Então, mudou, cara, realmente mudou. Isso aí é inevitável, é inevitável a gente falar ainda sobre cruzamento, porque, mano, 2017 era horrível, cara. Qualquer coisa era gol de cruzamento, né, era gol. Toca no Cristiano Ronaldo era gol, toca na cabeça do Soares, do Traoré, enfim, mano. Agora, realmente a gente viu que mudou isso daí. Então, já é mais um avanço, né, uma correção. Então, os goleiros também, cara, tá incrível, cara, os goleiros estão defendendo muito, cara, estão defendendo muito. Não é brincadeira, não. Vocês que reclamavam dos goleiros, e eu também, não vou falar só de vocês, porque eu também reclamei muito dos goleiros. E ajustaram, velho, ajustaram. Os goleiros agora estão, ó, sensacionais. Catando tudo, tudo, tudo. Só que, porém, cara, tem uma coisa aí que o pessoal que, né, estava bem acostumado, aquela coisa de cruzamento, aquela coisa de pega um jogador e vai e já era. Não, agora a gente tem que trabalhar mais a bola, mano. Tem que, tá ligado? Tem que pegar a bola, fazer um ou dois blizinhos, tocar, fazer jogada, fazer estratégia ali pra ir até o gol. Porque, mano, pegar um jogador e sair correndo e fazer é difícil nesse PES, cara. E outra que é a máquina, velho, não sou só eu que estou falando, velho. Não é eu que estou no dom, ruizão aqui. Mas vocês podem comentar aí também, se vocês concordarem, que a máquina está muito difícil, cara. O modo estrela na PSN brasileira, né, na versão americana aqui do PES, ou na versão superestrela, que é da versão europeia, mano, está muito difícil, cara. Está muito difícil mesmo. Essa partida que eu estou fazendo aí, eu fiz no modo estrela da PSN brasileira. Mas, cara, tipo, eu estou com a Argentina contra a Inter de Milão. E, normalmente, eu jogava muito bem com a Argentina, mano. Não consegui jogar muito bem com a Argentina ainda, não, cara. Não consegui demonstrar o meu ótimo futebol. Porque a máquina está incrível, cara. Está incrível, está catando tudo. Está marcando muito bem. E eles estão, cara, eles erram muito pouco. Mas são coisas que a gente vai pegar o costume, né. Porque a gente acabou de vir para esse novo PES, né, tudo mais. E eu acho que todo PES, na verdade, no início, a gente tem uma dificuldade. Mas esse daí, esse daí, na, nessa... Olha, eu já tomei um gol ali. Velho, é rateada que eu ia ali, mas, né, tomei gol. Eles erram um pouco. Mas todos os PES, aí a gente tem uma pouca dificuldade no início, Porque a gente está se acostumando e tudo mais. Porém, cara, nesse PES aí, eu senti uma dificuldade um pouquinho maior. Para quem acha, o PES é fácil, o PES é fácil. Cara, eles pegaram assim, ah, é, vocês acham fácil? Então vamos. Então eu vou botar um bagulho foda agora. E colocaram aí o PES, uma dificuldade um pouquinho maior. Onde a gente vai ter que aprender a trabalhar a bola, a fazer jogadas, para a gente tentar fazer o gol. E aquela coisa, né, cara, uma das coisas que eu mais, mais senti, assim, Diferente, realmente, foi da, foi da, da marcação. Marcação, velho, é, é, tá, 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 tá pegado o negócio. A gente vai ter que dar uma treinada aí. E depois que eu aprender, eu vou fazer um tutorial aí para vocês. Também temos, como a gente viu na gameplay do PS3, Que eu tinha feito anteriormente. Quando a gente faz três gols com o jogador, inclusive no PS3, A gente vai ter aí o jogador levando a bola para casa, cara. Incrivelmente no PS3 também tem. E, cara, tem muito mais coisa aí, muito mais dribles, Que a gente tem que aprender ainda. No analógico esquerdo, a gente botar para um lado e para o outro, A gente vai fazer aí um drible também. Tem um drible de corpo que a gente faz só com o analógico. E eu vou trazer para vocês, quando eu aprender tudo aí, Vou estar trazendo tutorial de cobrança de falta, de drible, de marcação. Então, não percam nada. Deixem o gostei aí no vídeo. Se inscrevam no canal, se vocês não conheciam ainda. Um forte abraço a todos. E, falou, gurizada! Fui!